E aí galera do Lula Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das partes mais importantes da casa ou de lugares públicos também, que é o banheiro a gente vai usar 15 palavras diferentes pra você se referir ao banheiro seja nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Reino Unido, Austrália e assim por diante então bora lá pra esse vídeo mas bom, voltando aqui, eu imagino que você nem sabia que existem tantas formas assim pra se referir ao banheiro e existem mesmo, são várias formas dependendo do lugar, dependendo do país dependendo da formalidade ou informalidade que você quer usar pra expressar aquela ideia então vamos começar aqui com as primeiras a primeira aqui é provavelmente a que você mais conhece, que é bathroom que se você for ver, separando as palavras, bathroom bath seria um banho, e room seria o quarto então quarto de banho, se você for traduzir palavra por palavra que é a que é mais usada geralmente dentro de uma casa, porque é um lugar que você fala que tem um chuveiro que você pode tomar um banho, isso é mais usado num contexto um pouco dentro da casa então você pode falar a casa tem três dormitórios, três quartos de dormir e dois banheiros vindo para o segundo pontinho aqui, uma outra palavra muito usada também em inglês é restroom, que aí é o quarto, room é quarto rest seria descansar, então quarto de descanso ela também é muito usada pra dar uma amenizada pra dar um eufemismo, pra você não quer falar que você quer ir no banheiro na casa de fazer xixi ou coisa assim, você não quer ser vulgar você pode usar restroom, ele é muito mais usado pra lugares públicos um shopping, um parque, o restroom é mais usado nesse contexto, um restaurante também e você pode usar isso, então you cannot smoke in the restroom você não pode fumar no banheiro indo pro terceiro aqui, também é uma palavra muito usada pra esse sentido um pouco mais público que é washroom que aí wash seria lavar, né, e room, quarto de lavar então é um outro eufemismo, mas focalizando na ideia de você ter que ir lavar as mãos, né você vai no lugar pra lavar as mãos, não pra fazer uma outra coisa enfim, é um jeito que eles usaram, que eles criaram pra ser educado pra perguntar onde que fica esse lugar, né, o banheiro então a gente pode usar o mesmo exemplo, inclusive, né you cannot smoke in the washroom também com essa ideia de um banheiro mais público de um restaurante, de um shopping, de um parque, assim por diante o quarto pontinho é uma que você conhece com certeza que é toilet, que a gente tem em português também, né, que é o toalete é um lugar que também pode ser público é usado um pouco mais na Inglaterra, né, no Reino Unido do que nos Estados Unidos pra se referir a um banheiro público ele também pode se referir a privada em si, né nos Estados Unidos ele pode ser usado mais comumente pra se referir a privada mesmo, o objeto da privada mas ele também pode ser um toilet no sentido de um toalete um lugar, um banheiro mesmo, onde você vai lavar a mão, fazer suas necessidades enfim, essa é a quarta palavrinha que a gente vai ter aqui hoje a quinta palavrinha, essa sim, vai ser usada praticamente só no Reino Unido talvez na Austrália, que é the loo que é uma palavrinha, essa é um pouco estranha, né, L-O-O essa se você não conhecia, merece o like aqui no vídeo, por favor, né mas é usada no mesmo sentido, então I just have to go to the loo eu só tenho que ir ao banheiro, né, ao toalete, enfim aqui a gente vai ter o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono pontinho a gente vai combinar todos eles porque eles se referem à mesma coisa que é o banheiro feminino então tem quatro formas principais que a gente vai se referir a isso o primeiro, the ladies room, né, o quarto das ladies, das senhoras o segundo, uma abreviação, então, the ladies, simplesmente, né então você só abrevia essa coisa o terceiro deles, né, o nosso oitavo, no geral, aqui the women's room, então o quarto das mulheres um pouco mais literal e o nono, né, o quarto desse grupo aqui é the powder room então, o quarto do pó você fala, o quarto do pó? como assim o quarto do pó? é um lugar sujo que você tem empoeirado você tem que limpar? não, não é sobre isso é um lugar onde as mulheres vão pra ajeitar a maquiagem, né pra colocar o pó na cara é uma ideia, uma expressão um pouquinho mais antiga mas ela ainda é usada assim, né então, the powder room e principalmente quando você quer ser muito, muito polido você quer dar uma eufemizada você quer fazer um eufemismo, né não falar o que você vai fazer realmente lá simplesmente falar que você vai ajeitar a sua maquiagem, né então, the powder room é mais um desses eufemismos que eles criaram em inglês pra se referir ao banheiro aqui é o banheiro feminino então, lugares públicos também o décimo pontinho, esse você provavelmente conhece que é the men's room então, o quarto dos homens igual tinha the women's room o quarto das mulheres aqui the men's room então, o banheiro masculino que aí é um lugar público, né geralmente que divide entre o banheiro feminino e masculino o décimo primeiro pontinho esse você também conhece que é WC que esse... mas você sabe porquê, né o WC que a gente vê em várias placas no Brasil mesmo a gente vê em várias placas você sabe o que significa WC? é uma abreviação de Water Closet então, é o armário da água o armário de água que não faz muito sentido pra gente em português mas é uma coisa que hoje mesmo é meio antiga, né ninguém fala, eu vou a Water Closet mas a sigla ficou então, a sigla ainda é muito usada mesmo em países de língua inglesa e até mesmo no Brasil, né WC pra indicar que aquilo é um banheiro junto com a foto, né a foto de um homem a foto de uma mulher o desenho do bonequinho lá então, se você não sabia que WC significa Water Closet também merece o like aqui no vídeo, né que você tá ganhando conhecimento ganhando informações novas aqui o décimo segundo pontinho esse aqui é mais uma gíria ela não é tão usada em todos os lugares tem muita gente que talvez não vai conhecer dependendo do país que é The John então, John, o nome da pessoa mesmo, né que seria meio que um João do português então, I have to go to The John I'll be right back então, eu tenho que ir ao banheiro eu tenho que ir ao John mas é simplesmente uma gíria pra banheiro o décimo terceiro também é mais uma gíria mas usada nos Estados Unidos que é The Can I have to go to The Can em alguns lugares dos Estados Unidos eles vão usar essa gíria também pra se referir ao banheiro décimo quarto é mais usada em aviões, né em coisas como um ônibus em movimento que é The Lavatory então, o lavatório também pode ser a gente tem essa palavra também, né lavatório em português apesar de a gente não usar tanto então, The Lavatory é mais usada nesses ambientes, né como um avião, um ônibus e o décimo quinto e último pontinho aqui pra gente falar sobre um banheiro é The Facilities que a gente traduzindo seria as instalações mas também a outra maneira de fazer um eufemismo, né de ser um pouco mais educado mais polido perguntar Where are the facilities? onde estão as instalações? também se referindo aqui ao banheiro mas Facilities também pode se referir às instalações de uma empresa as instalações tem um sentido muito mais amplo do que simplesmente banheiro mas também pode ser usado nesse sentido aqui de banheiro então, ufa 15 palavras muitas delas novas eu aposto pra você esse vídeo foi longo e merece o seu joinha merece a inscrição aqui no canal, hein então eu espero que vocês tenham realmente aprendido alguma coisa nova aqui e até a próxima, galera tchau, tchau 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 Tchau